Se te magoei, peço desculpas Se te machuquei, peço perdão Mas é que eu sou assim Eu sou mesmo assim Eu só quero você Todinha pra mim É que eu sou assim Eu sou mesmo assim Eu só penso em você Inteirinha pra mim Eu quero você Com esse olhar maliciosa Toda dengosa Nesse corpo de tentação Que vem Por qualquer coisa Me conta a prosa Falar de rosas Romance e solidão Quero te levar Você, você, você Com esse olhar maliciosa Toda dengosa Nesse corpo de tentação Toda a passage Mão... Te levar Tchau Obrigado.